Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy Vai deixar, você vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai, agora eu gostei Aê, olha aí Aê, só o seguinte, vou dar um recadinho pra vocês aí que não tá gritando Você viu no primeiro round, vocês estavam deu uma 510 mesmo, ainda bem caiu no tema Mano, teve só uma pessoa que gritou pro cara pra dar 1 a 0 É o seguinte, depois de reclamar na internet, ficar falando com a minguinha de lado O cara ganhou roubado, vocês não estão gritando pro cara Mesmo se o cara tiver uma rima a mais e o outro for um pouco inferior e for pareio O cara vai passar se o round tá gritar, você entendeu? Se o round for pareio, quem gritar pro outro vai passar, então grita pro seu MC Você achou que o cara ganhou, fica calado Demorou, geral que a mão pra cima aí Quem não levantar a mão, moleque, vai ficar com mal de Parkinson, tá ligado? Certo? Não consegui nem abrir o x-vídeo no celular tremendo assim, ó Ei, ei, vai Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei Só uma vez só Ei, 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 ei Ai, ei, ei, ei Não, de novo, de novo Volg ele fica da hora Ó, 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 ó Vem! Toma, 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 toma CARARIO! Toma, toma, toma Tomo, toma, toma, toma CARARIO! Yeah! HC que domina, pronto o país tem me dado, ó que cê me siba Parou na minha frente, vai ser flow zilado, lamento aqui Sabe como é que eu trabalho, mano? Tá ligado que isso daí é detalhe? Mano, você vai cair, tá? Não tá chovendo, mas vai chover punchline Você tá ligado que eu faço a rima, chove punchline, essa é a construção Sou mestre de obra, mano, chove punchline, na sua testa vai com trovão Você tá ligado, tchum, você vai cair perante essa rima HC faz a rima pesada daquela que logo te finaliza Você tá ligado, em cima do trap, mano, eu mato MC Nós é do time terminal, mas infelizmente sua carreira acaba aqui Iiiiii meu mano! Qual é Dox? É, ai, ai, ai! O cara rival é isso? Bata ele! Wou, 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 wou Ah, ah, tapa de pá. E tapa de pá. E tapa de pá. E tapa de pá. Aê, cê falou que é do T-Terminal, demorou, sabe que agora aqui em Brasa T-Terminal que é minha família, e meu irmão vai ser chutado até em casa Então cê fica pra trás, entendi porque aqui é o Free É porque é tipo o palco do nacional na nossa casa, nós só cê tem MC Então cê volta pra trás, sabe que agora aqui já não compete, pois Eu falo de MC, tipo de freestyle e não de ser de internet Minha comandante é ligado, mano, que agora aqui já custou, pois O pincel tem 4, o pilar goste é, mas dá em 3, porque você só tem flow Então já volta lentinho, só que cê sabe que isso é fusão Sabe na rima boa que eu faço até de improvisação Mano, cê quer falar até do dox, hoje eu sou obrigado a causar o seu fim De 4 pilar que tem, você só sabe ruim, nele você ainda é ruim Oh, gente, meu Deus do céu, acabamos de descobrir uma rivalidade na batalha do Terminal aqui, galera Porra, 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 as rimas de HC Dox 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 1 a 0 Dox, terminou, começa Sorta no DJ Duda Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai perder na rima, pô, cê pagou de moleque Entende que a rua é minha casa e aqui na não tem sep Ele quer falar merda, é meu fã e vai me matar Acho que eu sou o John Lennon do rap Aê, então você já vai ficar pra trás Entende que eu faço freestyle e que é bem capaz Entende que na rima que eu somo Você que é o John Lennon e hoje o flow é sua e o corrono Aê, então é bom você ficar pra lá Entende que pra fazer freestyle, desculpa, não tenho medo Ele é tipo Yellow Submarine Meu rap de mensagem te mata no torpedo Aê, então é bom você ficar pra lá Entende que eu chego, pido anaquina a moral Na verdade eu não fecho com coisão Mas cê quer receber um torpedo, bem-vindo à batalha naval Oi, mata ele, tá ligado que H6 traçalha Bem-vindo à batalha naval aqui na batalha Sabe por que é que você dá falha Vim bem-vindo, batalha naval O meu flow é uma navalha Prepara, sou tipo um pilar te derrubando Cê sabe por que agora cê é ignorante H6 já é mais preciso Foda-se meu flow, sou um pilar Só do meu flow que eu preciso Barraca, vaca, tua vida Segui na batida H6 encaixa no beat Você não encaixa na vida Até faltou um ar no pulmão Mas não falta amor no rap E muita disposição Ei, tio, gelou, Lenon Fiquis, você não ganha de mim Nem com Lennox Terceiro! 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 Quem começa? H7 começa! Se matem filhos! Meu Deus do céu E aí, mano zero 못anei ÈAre попадa Yeah Êêêêêêêêêêêê lo novo 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 novoede Fato meu hip hop E aí foque Manjaga, cê chegou logo, deu um tapa, nem um bago, falsa franja, ei Tá ligado, porque é o meu pé, para na tua garganta Eu, som do pilar do rap, e tem minutos pilantra Ei, só que diferente, mano, sabe que aqui cê vai tomar no meio Deu um tapa, já tá com cara de mogu, não aguentou, ó, cê já sentou que cê veio Então cê vai apoiar, sabe, na verdade, improvisado Cê falou de Lenox, Lenox, Relaylux, 404, não encontrado Ei, tio, tá ligado, mano, que você é fraca, agora você vai morrer no bronze Tio, mereço o Ozi, no foro 0 do 14, você vai morrer no 011 Tio, se você é muito fraco, o HC já chegou pra te abater Você é muito fraco, de quesito de flow e rima, não tem para debater Só que é diferente, que eu vou amassar, MC que acha que sabia improvisar Na verdade, 011, né, onde eu moro, você é meu amigo, demorou, então localiza lá Se você tentar encontrar, entende, mano, que é diferente Eu vou abrir até meu GPS pra ver como eu moro na sua mente Tipo, você é muito fraco, tá ligado, que zima do TF não tá em deterimento Quero que se foda, meu naga-tijolão, tipo de bandido que é sem rastreamento Toma, onde você vai terminar a base em HC que se espanca Branca na base, então vem tranquilo, novamente o meu pé para na sua garganta Só que é diferente de o que eu falo, tá ligado, que o verso é de improvisação Olha meu tijolão, eu sou bandido, esse é meu idade pra vir, eu até pulei a estação Ah, vai tomar um cúcio, é a função, achando bandido porque até dá multa Sabe que cê perde, mano, na verdade, na rivalidade Porque contra você, eu tenho discurso Tá ligado, porque eu faço a rima, você tá ligado, que aqui não estive Eu não pago de bandida, a culpa não é minha Se o que eu canto é o mesmo que eu vivo Você tá ligado, que o mesmo que eu canto é o mesmo que eu vivo E a erva que eu mesmo fumo Você tá ligado, que tu é num brilho Só que é diferente, tá ligado, meu parceiro, que eu faço, verso agora que até é a proposta Cantar o que vive, me tire, é a mesma coisa que ter um cujo olho da boca, solta e bosta Aê, fica pra trás, entende, mano, que cê vai perder Na batalha de qualquer jeito, mano, vai se fuder Cê vai... Barulho pra batalha! Tá maluco? Vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas de HC! Dox! HC, próxima fase! Vamos lá! De um... Dox! 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 Dox!